Olha aí, ontem você viu em primeira mão aqui no Cidade que a polícia prendeu na Bahia o Luiz Carlos da Silva. De acordo com a polícia, ele confessou ter assassinado a ex-mulher, a cabeleireira Ana Cristina Silva de Aquino, no município de Inhapi, aqui no sertão de Alagoas. Vamos ao vivo então com o repórter Alangacia, que tem mais informações sobre a prisão desse homem, que confessou ter matado a companheira. Que outros detalhes a polícia adiantou sobre essa prisão, que era também muito aguardada ainda nesse ano, Alain? Oi Beatriz, o suspeito tentou fugir. A polícia civil daqui de Alagoas precisou da ajuda da polícia civil da Bahia, porque ele foi descoberto lá em Feira de Santana, no interior baiano, dentro de um ônibus com fuga para São Paulo. Mas a fuga durou pouco tempo, até a polícia descobrir e conseguir prendê-lo. Ele atirou seis vezes contra a ex-mulher, que não aceitava a separação. Ana Cristina recebeu esses tiros no dia 6 de dezembro, foi socorrida, levada para o hospital, mas infelizmente no dia 17 agora de dezembro, morreu. O delegado Tales Araújo gravou um vídeo para a gente, dando detalhes, não só da operação, que resultou com a prisão do suspeito, mas também um pouco mais de detalhes sobre o assassinato da Ana Cristina, que tinha 36 anos. Vamos assistir. A Polícia Civil de Alagoas, através de um trabalho da Diretoria de Inteligência Policial, em apoio ao 29º distrito, na cidade de Inhapi, contando também com o auxílio da Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana, na Bahia, prendeu, naquela cidade de Feira de Santana, um indivíduo responsável pelo feminicídio de sua ex-mulher, a Ana Cristina de Aquino, que veio a falecer no último dia 17. O crime que chocou a sociedade alagoana se deu no dia 6 de dezembro de 2023, quando um indivíduo agora preso deflagrou contra a sua ex-mulher seis disparos de arma de fogo. E ela foi socorrida, passou cerca de 12 dias internada no Hospital do Alto Sertão, em Deumelho Gouveia, vindo a falecer, infelizmente, no dia 17 de dezembro do corrente ano. Em um crime grave como esse, a polícia civil trabalhou intensivamente desde sua ocorrência e foram realizadas diligências pelo Agreste, Sertão Alagoano, pelo território baiano e, felizmente, logrou-se êxito em prender o indivíduo quando já estava em fuga dentro de um ônibus que foi interceptado já em direção ao estado de São Paulo. O que ajudou a polícia a identificar o suspeito foi a arma que ele usou para matar a Ana Cristina. No dia em que fez os disparos, que cometeu o crime, ele fugiu, mas deixou o revólver para trás, na cena do crime. É claro que os agentes conseguiram recuperar as digitais que ele deixou na arma. Agora ele está preso à disposição da Justiça. Eu sou a Beatriz.